O que foi, mamãe? O que foi, mamãe? O que foi, mamãe? O que é isso? Tá com essa língua, minha mãe? O que é isso? O que é isso? Não fica de joelho, não. Assim, na frente dos outros pega mal, mamãe. Mamãe, calma. O que é que está acontecendo? Ô, dona Graça, tudo bem? Como é que estão as coisas? A senhora não tá conseguindo falar? Eu acho que ela fez um curso online de mímica pra pedir, pra melhorar o... Né, mamãe? Não é. O que está acontecendo? Aqui. Mas aqui, o que está acontecendo? Não, eu não posso dar um beijo em você. Desculpa, dona Graça. Ô, pra quem tinha medo de dentista, tá quase no colo do doutor, né? Eu não tô entendendo nada. O que está acontecendo? Eu já sei. Alguma coisa com a boca dela, a boca do peito. Calma, peraí. Ah, a boca... Dona Graça. Posso te examinar? Uhum, uhum. Ô, 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 ô... Não, 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 calma. Não precisa tirar a roupa, não. É examinar a boca. Uhum, uhum. Tá bom? Uhum, uhum. Você conseguiu colar a boca? Foi isso? Uhum, uhum. Não, fica calmo, tá bom? A gente vai resolver isso. Fica calmo. Olha como ele babá. Oi, babá, baby, nessa. Oi, babá, baby, babá. Oi, dá um close... Dona Graça, eu já tentei fazer de tudo. Se a água com sabão não der certo, o jeito é pro hospital, viu? Meu irmão, tu vai ficar alisando aí a minha... Rapaz, ele é bonito. Que homem bonito da... Ô, fica alisando a mãe dos outros aí, rapaz bonito. Não, não, eu só tô tentando tirar a cola da boca da Dona Graça, tá? Qual foi, brother? Tu para de gracinha que eu tô ligado na tua que a cola é... Pô, para de me olhar assim, cara bonito. Eu sei bem o que tu tava fazendo ali, eu não vou te olhar, não. Respeita ali, uma senhora de idade, brother. Olha aqui, senhora de idade, a puta que... Olha, homem... Dona Graça, você abriu a boca? Deu certo! Não, mas calma aí, continua passando algodão. Vem, vem... Essa daqui abriu, mas tem uma outra que tá fechadinha de tanto tempo que não usa. Oi, eita! Que isso? Olha, mãe, sinceramente, viu? Caraca, a senhora não respeita meu pai, que pouca vergonha! Pouca vergonha é o que eu vejo todo dia quando teu pai fica nu. É uma pouca vergonha. Ale, ale, família, reuni! Doutor Ronaldo! Que fazes aqui? Tudo bem? Eu tava... O maluco aí tá seduzindo de quesita! Caramba! Ele tá aí, ó, de gracinha aqui. Ô, ô, Maico! Maico! Se tu chega aqui, uns instantinhos, antes tu tinha ver, ó... Ah! Cena horrorosa! Ah, cena horrorosa foi a hora que tu... Olha, Bri, cena horrorosa... Deixa meu homem em paz, hein, porra! O que? Caramba, qual era teu bicho? Era você no berço, tá? Isso, era você no... Olha, parecia até filme. Ah, sei, eu já sei se sei qual é o filme. Cintereira, cintereira, cintereira. Não, era o cão que balança o berço. Ah, mãe, me põe. Gente, família, por favor, doutor, não por nada. O que que tava acontecendo? Gente, calma. Eu só tava tentando desgrudar a boca da dona Graça. Tava grudada, gente. Ai, que nojo, até grudou! Vai grudar minha mão na ta... Não, não vai grudar minha mão, não, porque eu não estou agressivo. Essa temporada. Tá bom, queridas? Caraca, se ele não tivesse descolado tua boca, como tu ia se alimentar minha mãe? Pelo... chubanos. Olha aqui, é... Naldo, né? Sim. Pode com água de coco. Pra mim, tanto faz. A galera.